Eu vou dedicar o meu minuto aos recentes acontecimentos relativamente ao plano de reestruturação da RTP que foi apresentado pelo governo do PSD-CDS na República. Aliás, ele chama-se agora plano redimensionamento, portanto foram tantos planos que já foram apresentados que demonstram claramente que este governo não sabe o que quer para esta importantíssima empresa, para esta empresa estratégica, para o interesse de Portugal e também não sabe definir aquilo que é o verdadeiro conceito de serviço público. Nós temos verificado que, através das diversas iniciativas deste governo, que há uma tendência para tirar aqui uma componente importante das funções essenciais do Estado que visam a igualdade de oportunidades, atender às minorias, atender a um conjunto de políticas que gerem a coesão social e territorial do nosso país. E a televisão pública de rádio e televisão, melhor, tem aqui uma função importante na componente de serviço público para gerar uma igualdade de oportunidades de acesso à informação às minorias e também dar voz às diversas regiões através dos seus centros regionais. A RTP Madeira e a RTP Açores têm canais próprios, aliás estamos agora na RTP Madeira, e que têm aqui, por exigência da lei, uma componente importante na prestação deste serviço público. O que nós verificamos nas últimas audições na Assembleia da República é que este governo prepara-se para criar uma espécie de serviço público regionalizado. Eu já disse isto várias vezes, que isto é um absurdo do ponto de vista constitucional, o que a Constituição prevê é serviço público de televisão e rádio, ponto final, e não é concebível que dirigentes políticos com responsabilidades de governação venham agora desvirtuar este conceito de serviço público, que é uma responsabilidade do Estado e não das regiões autónomas, e deve ser assumido integralmente e exclusivamente pelo Governo da República. E este conceito passa porquê? Fica esclarecido na reunião em que partiu com o Ministro Miguel? O que foi dito é que estão a negociar com os governos regionais para encontrar uma solução para o serviço público regional. Ora, isto é um absurdo. Só quem não percebe, de facto, daquilo que é o verdadeiro conceito de serviço público, televisão e rádio, tal como existe em Portugal, como nos outros países civilizados da Europa, é que vem dizer coisas tão estúpidas como esta, como o caso de um serviço público de televisão regionalizado. Eu penso que conclua, porque vamos dar em concluir? Sim, concluir. Eu gostaria também de deixar aqui uma pequena nota, que o que o Governo está-se a preparar é para introduzir 42 milhões de euros na RTP para despedir. Porque diz que está sobredimensionada, mas simultaneamente prepara-se para criar parcerias com entidades externas para contratar novos serviços. Isto também é uma contradição que precisa ser explicada. Porquê que nós vamos pagar para despedir pessoas, para tirar recursos desta empresa e, simultaneamente, vamos contratar novos serviços ao exterior? Portanto, não se compreende esta atitude, ou não ser que estejam a preparar caminho para a privatização da RTP e da RDP. Eu começo pela avaliação da Troika. Para tentar perceber, perante o cenário que foi traçado, Jacinto Serral, na sexta-feira pelo Ministro das Finanças, perante os números que ali estão, o que é que é expectável? É um fracasso em toda a linha das previsões? O que é que resta? Este Ministro tem ainda credibilidade para continuar em funções? O que é que tem de acontecer neste momento? Bom, eu acho que tem de acontecer uma mudança radical de políticas deste governo, porque senão o país vai rebentar por todos os lados. Ou seja, já há uma grande tensão social, como nós já podemos identificar, devido à crise profunda. diria mesmo, não é uma recessão, mas sim uma depressão, em que estas políticas de austeridade estão a mergulhar os portugueses e a nossa própria economia. E se não houver uma mudança rápida de políticas que mudem a agulha para os investimentos, para estimular o investimento interno, a própria economia e gerar postos de trabalho, emprego, travar também as falências, naturalmente, certamente que este governo não tem qualquer condição, e os portugueses certamente não lhes vão dar essas condições, para continuar a governar o país, desta forma, afundando o país, falhando literalmente em todas as previsões, portanto é um falhanço clamoroso, como se pôde verificar, o Ministro das Finanças não acerta uma relativamente às suas previsões, e por isso mesmo não se pode continuar a confiar num governo destes que está a destruir a economia do país, a lançar cada vez mais pessoas para o desemprego e a tirar cada vez mais rendimento às próprias pessoas que trabalham através dos impostos que já são insuportáveis, como todos nós sabemos.